É pessoal, quando a gente acha que a gente vai folgar um pouquinho, vem trabalho aí. Eu queria ser pobre só uma vez na vida, porque ser pobre todo dia não é fácil. É o seguinte pessoal, a gente não pode realmente cuspir para cima, como diz o ditado, que cai na cara, é verdade. Eu tinha dito aí no meu canal que eu não ia mais fazer nenhum conserto, nenhum vídeo de um relógio oriente automático, porque já tem vários no canal aí, mas fui pego de surpresa, mais uma vez. O José Demartini, lá da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, entrou em contato comigo, ele já está me incomodando, já faz vários dias, melhor, faz vários meses, dizendo, Luiz, eu gostaria muito de comprar um relógio oriente seu aí, que seja 46, 941 ou 43, quero comprar de suas mãos, mas eu quero ver esse relógio nascer do nada, do zero. Eu quero que você monte um relógio para mim, do nada, e tenho imenso prazer que ele seja feito pelas suas mãos. José, eu fico muito grato por isso, viu? A pessoa tem essa consideração com a gente aí, e eu vou realizar esse seu pedido aí, tá bom? Esse seu desejo. Vou montar aí um oriente, do nada, tá? Eu tenho alguma sucata aqui, uma caixinha, né? Com vários pedaços de oriente, né? Rodinhas, engrenagens, isolamentos e blá blá blá, assim por diante. Então, eu vou montar aí um relógio, começando do zero, beleza? E você vai acompanhar comigo, todos vocês que estão assistindo. Não esqueçam, mais uma vez, pessoal, de deixar um like e compartilhar. Vamos lá, então. Então, está aqui, pessoal. Eu tenho uma bandejinha de plástico aqui, cheia de sucata de oriente. Tem coisa que eu tenho até demais, mas tem coisa que está faltando, viu? Algumas peças, já estou com poucas, né? Por exemplo, a rodinha dos segundos, eu não tenho muito, mas não, já usei demais, né? Depois eu vou tirar, então, algumas peças aqui e montar o relógio, né? Pro José. Uma outra bandejinha aqui também cheia de pecinhas mais miudinhas, tudo de oriente. Aqui tem uma caixinha aqui, ó, cheia de tambor. Deixei meio separado. Tem uma outra aqui também, ó, da Qualy. Olha só, hein, pessoal, fazendo propaganda. Quem sabe a Qualy entra aqui em contato comigo e me dá um cascaio aí, né? Cheio de discos do calendário, da semana, do mês, está tudo aqui dentro. Então, vou pegar alguma coisa aqui, né? Por exemplo, pegar uma ponte, colocar do lado aqui. Ou melhor, uma platina, né? Esse aqui é uma platina. Uma ponte aqui do automático. Aqui tem uma rodinha dos segundos. Uma roda Canon. Essa pecinha do calendário. Depois eu vou mostrar a imagem mais aumentada. Temos um tambor com a corda enrolada dentro, mas está sem o eixo. Uma ponte do tirete da báscula. Essa pecinha aqui que segura o rolamento. Uma roelinha com três parafusinhos depois. Uma ponte do balanço. Uma ponte do balanço. Uma roda de carga. Essa pecinha que fica em cima do tambor, para travar a corda. Uma ponte da roda do centro. Aqui temos um rolamento. Está até um pouco sujo, mas está perfeito. Um parafuso da roda de carga. Essa pecinha aqui do calendário. Uma âncora escondida aqui também. Uma ponte que prende a âncora. Um rotor. Aqui é a ponte das engrenagens. Pinhão. Esse aqui vai na tige depois. Uma rodinha do centro. A tampinha do tambor. Uma roda intermediária. Rodinha de escape. O eixo do tambor. Aquela presilha que segura o disco da semana. Essa é a rodinha do automático. Aquela rodinha serrilhada. Disco da semana. Disco do mês. Um balanço. Uma rodinha do calendário. Uma rodinha do calendário. Uma rodinha do calendário. Um mostrador. Aqui dentro tem alguns cabelinhos. Do lado aqui também. Uma báscula. Uma rodinha do calendário. Um par de ponteiros. Depois tem que procurar o ponteirinho de segundos. Tige. E coroa. Uma molinha do impulsor. Um impulsor. Uma peça do calendário. Criquê duplo. Essa peça é do automático. O chocê. Ou chalcê. Não sei. Eu aprendi a falar do jeito que meu pai me ensinou. Aqui é ditado. Burro velho já não pega a marcha. Então. Chocê. Tem uma ponte do calendário. Essa ponte do calendário. Ela é do 46.943. Essa ponte. Do 46.941. Essa também. Depois eu vou mostrar aqui a diferença. Uma da outra. Deixar aqui por enquanto. Tudo que vai no oriente. Eu não tenho isso tudo gravado na cabeça. Eu vou ter que fazer o seguinte. Lavar todas essas peças. Começar a montagem do relógio. E no decorrer da montagem eu vou vendo se faltou alguma coisa. Eu vou procurando aqui na minha... No meu depósito de sucatas. Eu já ia me esquecendo de mostrar pra vocês aqui a diferença. Da ponte do 46.941. Que é essa. E essa vai por cima. Já do 46.943. É essa aqui. Diferente. Uma não serve na outra. Vê pessoal. Uma ponte dessa não serve na outra. E o que eu vou montar hoje vai ser esse aqui. Que é o 46.941. Outra coisa que eu vou fazer também é trocar esse rotor. Que é do 41. E esse do 43 eu vou tirar fora. Embora os dois servem. Mas eu quero deixar ele bem originalzinho. Aqui a gente pode ver a marcação. O 46.941. E esse 46.943. Como eu disse. Qualquer um dos dois serve na máquina. Mas eu vou colocar esse aqui. Esse eu vou colocar de lado. Bom. Aqui no meio dessa sucata toda. Eu achei esse. O mostrador. Está com os dois pezinhos. Está com os arranhões feios aí. O que eu vou fazer. Vou lixar ele inteiro. Vou pintar ele inteiro de branco. Para ver como fica no final aí. Se por acaso o José aí não quiser. O José Demartini. A gente ajeita um outro mostrador. Mas eu acho que vai ficar bom. Bom. Já retirei aqui a janelinha do calendário. Vou retirar agora todas essas numerações. Aqui atrás. A gente pode ver. Né. Os buraquinhos aqui. Onde é colocado. Os pontinhos. Então eu vou enfiar a agulhinha aqui. Empurrar. E soltar tudo eles. O mostrador já está pelado. As numerações eu vou deixar de lado aqui. E vamos lixar isso aqui tudo agora. Bom. Eu estou aqui no. Num cantinho sujo da oficina. Lugar da bagunça. Vou passar agora esse mostrador aqui. Nessa lixa primeiro. Arrancar tudo a tinta. Aqui dá para ver que já serve bastante a tinta. Só tem um pouquinho em cima ali. Vamos arrancar um pouco. Dourou. Aqui já está o mostrador pintadinho. Vamos devolver agora a numeração. De volta aqui. Ó. Está aqui pessoal. É. Ficou um branco bem brilhoso. Ficou bonito. Todas as manchas pelo menos foram tiradas. Né. Vamos colocar na caixa. Depois para ver como é que fica. Né. Assim dá a impressão que está muito sem graça. É. Quero mostrar para vocês também o que eu fiz aqui pessoal. Esse já faz tempo. Esse aqui faz mais de anos que eu fiz essa pintura aqui. Pintei ele de branco. Na verdade não me lembro se eu pintei ele de branco. Depois dei uma salpicada aí com preto. Ou foi ao contrário. Foi preto que eu pintei de branco por cima. Não lembro. Só que olha o jeito que ficou né. Ficou com brilho também. Ficou mostrando bem diferente né. Esse aqui está guardado pessoal. Já faz acho que uns cinco anos. Não lembro certinho a data que eu fiz. Esses meios na cabeça de fazer né. Só que esse não tem uns pinos ainda. Está quebrado. Só fiz por experiência né. De um seco. Sete mil e cinco. Estava bem detonado né. Aí ó. Fica bonito né. Então dá para a gente. Economizar um dinheirinho né. Faz uma pinturinha caseira aí. Fica barato. Não fica feio. Pelo menos fica melhor do que estava né. Vou lavar essas peças agora todas aqui pessoal. Depois eu volto. Mostrando a montagem. Essa é uma ponte também pessoal. Duas pontes. Essa é do 46,941. Essa é do 46,943. A do 41. Essa ponte que ela é pequenininha. Já a do 43. É tudo isso aqui ó. Tem essa diferencinha também. Então agora eu vou deixar vibrar um pouquinho aqui. Para sair um pouco de sujeito. Depois eu vou limpar com o pincel também. Bom aqui nessa caixinha. Tem um monte de tranqueirada guardada aqui também. Aqui tem vários mostradores velhos de oriente. Várias caixas também de oriente. Uns estão boas. Outras estão péssimas. Então eu vou escolher uma caixa aqui. Que combina bem com esse relógio. E vou ajeitar ela. Acabei encontrando uma caixa aqui. Eu acho que vai ficar legal. Dá uma... Melhorada também, né? Colocar um vidro novo. As guarnições. E vamos lá. Mas antes eu quero montar isso aqui tudo. Que já está tudo lavado. Fazer a lubrificação. Está a corda desenrolada. Tamborzinho lavado. Lubrificado. Agora eu fecho ele aqui. Vamos montar então o bichinho. Oriente montado do zero, hein pessoal? Eis o tamborzinho da corda. Já lubrificado. Como eu sempre digo. Esses dentes aqui eu coloco óleo. Aqui. E do lado de baixo do tambor também. No decorrer da montagem. Se eu ver que faltou alguma peça. Eu vou procurar. Mas eu acho que está tudo aqui já. Rodinha de escape. Roda intermediária. Rodinha do segundo. Com esse rechechinho aqui de lubrificado. Chegou a hora da roda de carga. Até agora. Não faltou nenhuma peça pessoal. Vamos ver se eu acertei. Se por acaso faltar. Procuro mais alguma coisinha que tem aqui nas minhas sucatas. Vamos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu acertei. Vamos ver. já vai deixando seu like é pessoal quando eu disse que ia montar um oriente do zero é do zero mesmo aqui ó esse balancinho tá com eixo quebrado vou colocar um eixo novo que agora também vou retirar esse platô aqui primeiro está aqui agora eu retiro o eixo do balanço coloco aqui no taço esse aqui dá mais certo com a pinça mesmo passa um pouco de força está aí o eixo solto do balanço coloco o eixo novo aqui nesse buraquinho coloco o balanço aqui em cima vou colocar agora aqui na minha pulsioneira bater com essa punção essa punção dá a medida certinha aqui do diâmetro do eixo está aqui pessoal o eixo colocado já aproveitei e coloquei o platô também para colocar o cabelo mesmo processo está aqui os cabelinhos pegar esse melhorzinho que está aqui coloco aqui no balanço esse aqui não precisa nem de função com a própria pinça mesmo vou dar uma apertadinha aqui pontinho cabelo já colocado colocar na ponte agora e da ponte para o relógio vamos colocar aqui agora colocar dentro do buraquinho aqui deixa eu fechar essa brisilha aqui que prende o cabelo agora vou apertar esse parafuso aqui aqui nessa ponta o cabelo já está preso e passa dentro daquela presilha esse pinotinho que prende o cabelo tem que deixar ele rente aqui muito bem está o cabelo preso aqui nós temos esse rubi vermelhinho esse rubi ele vai ter que encaixar bem aqui no meio da âncora bem no meio para fazer o vai e vem levar a âncora para a direita e para a esquerda beleza encaixado já começou a funcionar olha só que espetáculo de funcionamento vou montar agora a parte do automático essa roelinha aqui nessa peça segura e prende o rolamento com três parafusos são três parafusos bem miúdo vou colocar agora o clique duplo solta um pouco esse parafusos um pouquinho de óleo aqui nesse rubi, um pouquinho nesse também, um pouquinho de óleo na esfera coloco aqui a roda do automático, esses dentes encerrilhados também tem que colocar um pouquinho de óleo dessa forma, agora encaixa aqui em cima, agora deu uma rodada no rolamento para encaixar melhor aqui, a engrenagem, para ver a rodinha em movimento, tudo já parafusado, vou rodar mais um pouquinho para a gente ver, olha como é que está dando corda, beleza, olha que maravilha, já está a máquina toda lubrificada, balancinho de funcionamento, beleza de funcionamento, já vou encaixar aqui o chausset, tirete, báscula, nesse ponto que a gente coloca um pouquinho de óleo também, vai ter uma movimentação do tirete para lá, para cá, aqui na báscula, tem que estar lubrificado, vamos colocar agora o parafuso aqui, está aí, já posso colocar agora a tige, roda minuteria, aqui esse pino que também já coloquei um óleo, roda do calendário, essa roda do calendário a gente vê que ele não é plástica, embora que nos modelos 46 e 941 saia essa roda aqui também, plástica né, uma roda boa também, mas eu vou colocar essa de metal e de aço né, muito melhor, essa peça que vai impulsionar, vai fazer a mudança do mês, o calendário do mês, mensal, aqui também colocar um óleo, essa rodinha que faz a ligação da roda do calendário para a roda Canon também de aço e a roda Canon, disco mensal, vamos prender tudo aqui no lugar, aqui vai dois parafusos miudinhos e aqui vai dois parafusos maiores, e isso aqui vai aqui em cima, aqui embaixo, aqui embaixo vai esses pequenininhos a diferença, bem menorzinha a cabeça deles né, embora a rosca seja igual. tudo já parafusado, vamos agora rodar para a gente pular na meia-noite, mudança individual também, funcionando belezinha, enquanto essa peça faz a mudança do mês, essa aqui vai por cima e faz a mudança da semana, essa é plástica pessoal, mas é um plástico bem resistente, antigo isso aqui hein, isso aqui não estraga fácil não, é a única peça plástica do relógio, a gente vê que mesmo apertando parafuso a peça fica bem molinha aqui ó, vai ser empurrado por esse pino aqui, e finalmente o disco da semana, é pessoal, eu disse que se tivesse faltando alguma peça na montagem a gente ia ver, estava faltando aqui, e o ar também que estou pegando agora, a gente vai montando e vai vendo o que está faltando e vai colocando, e agora olha só que maravilha, mostrador, aqui a gente já tem uma ideia mais ou menos de como ele ficou, e como vai ficar depois com essa caixa melhorada, agora vou tirar esse aro, para poder dar uma lixadinha na caixa, essa caixa já deu uma cara nova para ela, está aqui pessoal, relógio totalmente finalizado a partir de sucatas, vocês viram o processo feito peça por peça, mas eu para ser sincero não gostei do resultado do mostrador, eu achei que ficou muito lambido sem informação nenhuma, ficou bonito mas sem graça né, eu procurei esse mostrador por quê? Porque também é da sucata né, mas infelizmente eu vou ter que colocar um mostrador novo né, que eu tenho aqui, vou colocar esse, eu acho que vai ficar bem melhor né, o que vocês acham? Coloquem no comentário aí, vou fazer a troca aqui, então a gente vê depois como ficou né, aqui está pessoal, agora ficou com cara de relógio, agora ficou com cara de oriente mesmo, melhorou para caramba né, aquele mostrador ficou muito lambido, então resolvi colocar esse outro aqui, esse outro é um mostrador novo né, o único que não veio de sucata é o mostrador, o resto, vamos acertar aqui o calendário, dia 11, segunda-feira, então está aí pessoal, mais um trabalho realizado, se você gostou, compartilhe, deixe seu like, nos ajude aí na divulgação do canal, beleza? E é isso aí, então você pode acompanhar aí por completo, a montagem de oriente, diretamente da sucata, peça por peça. Um abraço a todo mundo que ficou comigo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.